Olá, amores do YouTube, tudo bem? Olha a gente aqui de volta para fazer mais uma receita maravilhosa para vocês. Hoje nós vamos fazer um delicioso pavê prestígio que você pode estar vendendo também em forminhas individuais. Hoje eu não vou fazer os potinhos individuais para vocês, mas como base essa receita você pode estar montando um potinho na quantidade de ml que você quiser. Então vamos começar primeiro com o creme de chocolate. Para esse creme nós vamos usar uma caixa de leite condensado de 395 ml, duas colheres de sopa de amido de milho, uma caixa de creme de leite, 150 ml de leite integral, três colheres de sopa de chocolate em pó cacau 50%, meia barra de chocolate meio amargo, daquelas barrinhas mesmo que tem no mercado, você compra a marca que você mais gostar e você coloca metade. Nós vamos usar também, que ainda não coloquei aqui uma gema peneirada, tá bom? Então eu vou colocar tudo aqui e já vou arrumar para a gente começar a fazer essa receita que é maravilhosa. Então aqui na panela primeiro nós vamos colocar o leite, é muito importante essa etapa, o amido de milho e vamos mexer. Fogo desligado, tá gente? Porque a gente tem que dissolver bem esse amido de milho, para a gente poder ligar o fogo. Só depois que você vir que não tem nada mais, nenhum gruminho, aí sim. Olha só, bem desmachado. Agora nós vamos colocar aqui. A gema peneirada, não se preocupe que todos os ingredientes vão estar na descrição do vídeo. Uma gema só, uma caixa de leite condensado, O cacau em pó. Lili, posso fazer com achocolatado? Até pode, mas não vai ficar tão bom. Aqui eu liguei o fogo, o fogo bem baixinho, ó. E já vamos colocar o chocolate em barra também. Agora a gente vai começar a mexer, sem parar, até dar o ponto. Então eu vou mexendo aqui, e assim, de tempos em tempos, eu volto para mostrar para vocês. O creme de leite vai ficar para o final, tá bom? Então vamos lá? Olha só, ainda não começou a ferver, mas já diluiu completamente o nosso chocolate em pedaço. E a gente continua mexendo até engrossar. Se você quiser gostar, você pode colocar aqui uma colher de sobremesa de essência ou extrato de baunilha, tá bom? Eu não coloquei porque o chocolate, ele já dá um sabor e um aroma bem gostoso para esse creme. É um creme maravilhoso. Tenho certeza que vocês vão amar esse creme aqui de confeiteiro, de chocolate, gente. É muito, muito bom mesmo, tá? Ele fica num sabor e numa textura incrível, incrível mesmo. E esse pavê prestígio, ele é muito gostoso. Eu tenho certeza que se vocês fizerem para a venda, será o maior sucesso aí para vocês, tá bom? Então eu vou continuar mexendo aqui, e agora eu volto quando tiver no ponto de desligar. Olha só, já tá bem grossinho, tá quase um brigadeiro, tô vendo? Ó, bem cheiroso, gente. Que cheiro maravilhoso de chocolate que tá aqui na minha cozinha. Ó, tá quase no ponto da gente desligar. Mexer mais um pouquinho. Agora eu vou deixar dar o ponto junto aqui com vocês, para vocês verem certinho. Gente, é maravilhoso. Nós vamos usar nesse pavê prestígio, aquele recheio prestígio que já está no canal. Para quem não viu, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, para vocês estarem fazendo. Ó, virou a panela, desgrudou, está no ponto. Desliguei o fogo. E agora a gente vai acrescentar aqui o nosso creme de leite. O creme de leite, ele tem que estar na temperatura ambiente, tá bom? E vamos mexer bem até ficar homogêneo. Ó, vou mexer junto com vocês, nem vou pausar o vídeo, para vocês verem o brilho desse creme, que maravilhoso que ele é. Olha só. Muito bom, gente. Vocês vão ver o resultado final dessa receita aqui, incrível que é. Você que está entrando agora, e não é inscrito, se inscreve e ative o sininho, para receber as notificações de todos os vídeos novos postados aqui no canal. E você que já é inscrito, muito obrigado pelo carinho e atenção, e mensagens maravilhosas que vocês deixam para mim todos os dias. Muito obrigado mesmo, de coração. Olha só. Maravilhoso, não é? Agora a gente vai esperar esse creme de chocolate esfriar, e assim que estiver bem frio, eu volto para mostrar o restante dos ingredientes que a gente vai usar na montagem desse pavê prestígio. Olha só, o nosso recheio já esfriou. Olha que coisa mais linda que esse creme de chocolate fica. Maravilhoso, não é? E o sabor, gente, é incrível. Nós vamos precisar para montar esse pavê prestígio, desses três pacotinhos de bolacha mãezina ou Maria, podendo usar tudo ou não, tá? Eu vou usando e vou mostrando para vocês a quantidade que nós vamos usar. Um recipiente com leite, para a gente estar molhando esses biscoitos. O nosso recheio prestígio, que já está no canal. Olha só, de um dia para o outro, como ele fica super consistente para você estar recheando o seu bolo de festa. Maravilhoso, não é? Para quem não viu esse recheio prestígio, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês. Então, aqui, a gente vai começar a montar o nosso pavê. Olha só, vou jogar um pouquinho aqui dentro, para a gente ir molhando. Então, de uma em uma, você vai molhando no leite, para forrar a forma. Não precisa deixar muito tempo, não. Ó, você dá uma molhadinha só, porque o recheio e o creme, ele já tem umidade. Então, não precisa você ficar muito tempo com ela no leite, não. Tá vendo? Mais uma, molha no leite e coloca. Então, eu vou forrar toda a forma e já já eu volto. Então, aqui, eu forrei toda a forma. A gente vai começar com o nosso recheio de chocolate, que é o nosso creme. Olha só que incrível que esse creme fica. Maravilhoso, não é? Aqui, a gente vai espalhar todo esse creme. Creme de chocolate espalhado. Agora, a gente vai colocar mais uma camada de bolacha. Da mesma forma, molha a bolacha. E dessa vez, a gente vem ao contrário. Tá vendo? Você coloca ao contrário, todas elas. Então, eu vou forrar toda a forma e já já eu volto. Então, aqui, toda forrada, a gente vai agora vir com o recheio prestígio. Gente, esse recheio, ele é maravilhoso. Não deixem de fazer. Tá bom? Agora, a gente vai espalhar todo esse recheio. Então, aqui, a gente já cobriu todo com o recheio prestígio. Agora, a gente vem com mais uma camada. E agora, ao contrário de novo. Você sempre toma esse cuidado de ir colocando as bolachinhas ao contrário. Pra na hora que você cortar, dar aquele efeito bonito no seu pavê. Tá bom? Então, eu vou fazer assim com todas elas. E já já eu volto. Então, aqui. Já terminei. Eu não vou fazer mais camadas. Aí, fica ao critério de vocês. Ó. Aqui ainda sobrou pra mim. Meio pacotinho, tá? De bolacha. Porque eu vou finalizar com as duas camadas bem generosas do recheio. Tá bom? Então, aqui. A gente vai vir com todo esse recheio de chocolate. Que é o nosso creme. Nós vamos colocar todo esse creme aqui. Pra ficar bem gostoso mesmo. Bem cremudo. Olha que maravilha. Gente, esse creme de chocolate, ele é maravilhoso. Olha só. Agora, a gente vai espalhar bem. Pra ficar bem homogêneo. Todo o nosso creme de chocolate já está aqui. Agora, a gente vai vir com essa maravilha, que é o recheio prestígio, por cima. Até se você quiser, você pode estar colocando uma camada de bolacha aqui. Eu acho que eu vou até colocar, porque sobrou essas aqui. Então, já vamos usá-las já. Não é verdade? Já que elas sobraram, vamos colocar. Agora, a gente vem ao contrário. A gente está numa fase que não pode desperdiçar nada. Então, eu vou colocar essas bolachinhas que sobraram aqui. E o nosso pavê ainda fica mais recheado. Então, eu vou colocar todas essas bolachinhas. E já, já eu volto. Então, aqui eu resolvi colocar o restante das bolachas. Você também pode colocar ou não. Foram os três pacotinhos. E agora, a gente vem com o restante de todo o nosso recheio prestígio. Olha só. Esse recheio prestígio, você pode estar recheando bolo de festa, bolo de pote, tortas, pavês, como nós estamos fazendo. Porque ele é maravilhoso, tá bom? Muito gostoso mesmo. Não fica enjoativo. Ele fica um recheio bem cremoso. Ele fica um recheio suave. E com sabor inigualável de prestígio. Então, a gente vai espalhar bem esse recheio. Olha só. Gente, que pesado. Dá mais ou menos uma torta de 2,5 kg aqui, tá bom? Então, aqui, nós vamos decorar. Você pode estar colocando coco fresco em cima, se você tiver feito com coco fresco, raladinho, com coco seco, ou até mesmo cacau em pó 50%. Eu vou estar colocando um pouquinho de cacau em pó 50% aqui. E depois que eu colocar esse cacau em pó 50%, eu vou polvilhar coco ralado seco também. Tá bom? Olha só. Maravilhoso, não é? Agora, a gente vai colocar o coco ralado. Mudança de plano. Se foi olhar no mini dispensa, não tem mais coco ralado, porque o coco ralado que eu tinha, eu utilizei pra fazer o recheio. Mas, fica com opção pra vocês. Vocês polvilham o chocolate em pó por cima, e depois vocês vêm com coco ralado. Vai ficar maravilhosa a decoração, tá bom? Então, agora, vai pra nossa geladeira por mais ou menos 2 horas, e já já eu volto pra gente mostrar como ficou a textura desse pavê pra vocês. Gente, olha só. Achei o coco. Adivinha onde estava? Na geladeira. Eu sempre, quando eu abro alguma farinha de trigo, coco, alguma coisa assim, eu guardo na geladeira. Aí, eu fui abrir a geladeira, lá estava o coco que eu estava procurando, e eu aproveitei pra colocar aqui em cima desse pavê prestígio. Olha só, que maravilha. Agora, a gente vai cortar essa delícia, pra gente ver como ficou por dentro, gente. Vocês estão curiosos, né? Eu também. Confesso que eu estou bastante curiosa pra ver como ficou por dentro. Olha só. Vou cortar bem pra pegar bem no fundinho lá, pra vocês verem como ficou. Olha isso, gente. Olha que coisa mais deliciosa. Maravilha, não é? Olha isso. As camadas da bolacha, dos recheios. Olha que incrível que fica, gente. Não deixem de fazer. Vocês vão adorar, porque fica maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Vou mostrar pra vocês a torta. Deixa eu tirar as bolachinhas que sobraram aqui no fundo, pra vocês verem certinho as camadas. Olha só. Gente, olha. Que incrível. Esse pavê vai ser o maior sucesso na sua casa. Ou pra você vender também em potes individuais. Uma torta como essa, ou um pavê, como você quiser chamar, você pode estar vendendo o quilo por 30 reais, tá bom? Aqui, deu mais de 2 quilos. Quase 2,5 quilos. Tá bom? Então, é um super lucro pra você. Além de você agradar os seus clientes, porque realmente é muito, muito bom. Tá? A validade desse pavê é de 5 dias, mantida em geladeira, até a hora de servir ou vender. Se você for fazer em potinhos individuais, cada potinho de 100 ou 150 gramas, você pode estar vendendo por 5 a 8 reais, tá bom? Olha que incrível, gente. Deu água na boca aí, não deu? Maravilhoso, não é? Então, essa foi a receitinha de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, dê o seu joinha. Compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Não esquece de me seguir em todas as minhas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima receita.